Black! 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 Black, Black! Wow! Agora eu posso, é meu, meu amor Agora eu sei que papo, hum, a gente vai É não saber, eu não sou isso Porque eu quero, honey É sucesso ao caixas, né? Eu quero, sucesso ao caixas, né? Eu quero, sucesso ao caixas, né? Gente, deixa eu mostrar aqui. Vou te falar uma coisa, o show no ar é maravilhoso, mas junto com o show do intervalo, né, não, Adão, a gente se acaba, né, Adão? Olha, vou mostrar pra vocês, ó, o CD do Léo Maia, Rei do Baile. Eu acho que é o Rei do Baile, Rei da Vida, eu devia ter a continuação. Maravilhoso. Show, gente, são muitos, tem show aqui por São Paulo, tem Florianópolis, pega a agenda de shows também pelo Instagram, né? Por favor, por favor. Qual é o teu Insta? Léo Maia Oficial, Facebook Léo Maia Oficial. Aí te encontra tudo. Sempre. Agora, gente, contato pra shows, 0 operadora 11, 3 é... O que? O que é a dirty joke? Ai, vamos ver se ele canta. Peraí que eu já falo. Ó, tá escolhendo música, você vê quem é, gente? Todo mundo. Lembra, telefone de shows 11, 9, 87, 86, 28, 41 e 11, 9, 9, 9, 1, 4, 7, 5, 14. Deixa eu te dar um beijo, dizer que somos apaixonados pelo teu trabalho, mas por você. Você é incrível. Obrigada. Tudo de melhor sempre na tua vida. Sucesso é pouco. Eu amo você, amo sua família, sou grata à amizade que a gente tem de longa data, por tanta força que você deu na minha carreira. Se não fosse você, eu não tinha chegado tão longe. É uma troca essa vida, né? Eu sim, obrigada. Obrigada, viu? Gente, vamos encerrar com mais? Vamos! E segunda-feira tem mais Melhor da Tarde. Obrigada, plateia. Obrigada mais uma vez, viu? Vambora! Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar, que eu te amo, eu te quero bem. Senhor! Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar, que eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira tem que me esperar, pra que eu sou meu, eu te adoro, meu amor. Eu te adoro, meu amor. Eu te amo, não preço dinheiro, meu amor. Eu só quero amar, que eu te adoro, meu amor. Eu não quero dinheiro, quero amor sincero. Só quero esperar, que todo mundo inteiro, eu não quero dinheiro, eu só quero amar. Espero para ver se você vem, melhor da Tarde. Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem, ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro. Simbora, Brasil! A semana inteira tem que esperar, pra te ver sorrir, pra te cantar, quando a gente ama, eu te adoro, meu amor. Eu só quero amar, cheio de maneiro, eu quero dinheiro, quero amor sincero. Só quero esperar, que todo mundo inteiro, eu não quero dinheiro, eu só quero amar.